Sobremesa que não vai ao fogo, fica uma delícia e é fácil de agradar a todos. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui eu estou usando 50% cacau, mas você pode usar o achocolatado. Por último uma gelatina sem sabor que eu já hidratei e dissolvi conforme as instruções da embalagem. Misture muito bem. Adicione em copinhos descartáveis. Leve à geladeira por 2 horas. A nossa sobremesa já está pronta e eu vou colocar um pouco de chocolate granulado por cima. Mas essa parte aqui é opcional, é só para decorar. Mas a criançada adora. E nós também. E esse é o resultado final. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais receitas. Obrigada por assistir!